Quando a gente tá falando de herdeiros maiores e capazes, pode acontecer, por exemplo, que quando do falecimento, aqueles herdeiros, dentre os herdeiros, melhor dizendo, havia um que era menor de idade, então ele ainda era incapaz, ele não tinha plena capacidade e isso acabou barrando a escritura pública de inventário. Eles tinham acordo, todos os requisitos estavam preenchidos, só que um dos herdeiros ainda não era maior de idade, portanto não tinha possibilidade de fazer a escritura. Aí o que aconteceu? Você ajuizou o processo de inventário, você entrou com o processo de inventário na via judicial. Só que, evidentemente, o processo de inventário judicial não é tão célebre quanto o extrajudicial, que você resolve em duas, três semanas. E aí o processo já tá tramitando há seis meses, um ano. E nesse período, aquele herdeiro que era menor, ele passou a ser maior. E agora eu tenho todos os herdeiros maiores e capazes. Nesse caso, olha que interessante, eu posso sair do processo judicial, pedir a extinção do processo judicial, a desistência daquele inventário, e ir para o cartório fazer a escritura pública de inventário por lá. E aí, provavelmente, a documentação já tá toda pronta, eu vou fazer a minuta, encaminhar pro cartório, e aí eu já finalizo aquilo dali. Vale a pena fazer isso? Muito, vale muito a pena. Por quê? O processo judicial não se compara em termos de celeridade com uma escritura pública.